Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Tô aqui retada aqui, retada! Hoje eu não tô boa, acordei nervosa, não tenho previsão de meia hora, viu? Mandar logo um beijo na asa, que galinha não tem ombro. Quero ver todo mundo seguindo o meu Instagram, arroba Juninho Espoliano Oficial e seguindo o meu canal no YouTube, Juninho Espoliano Martinelli. Minha amiga mandou mensagem pra mim aqui agora. Repara que ela falou pra mim aqui agora, viu? Porque eu vou pra festa hoje, em Itabuna vai ter Taironi pra mim e vou pra festa. Tem que eu ganhei dois ingressos que eu sou fina, né? E veio lá todo dado na Nabela. Aí eu filmei um Instagramzinho dentro de casa. Aí ela, ah Juninho, não tem vergonha na cara não, viado. Ficar gravando vídeo assim, dentro da tua casa, mostrando tudo, mostrando lado, canto por canto. Eu ia pra cara dela assim, quase mandava ela ir se arroba na hora, mas eu não mandei. Eu disse, vem cá, fofa! Tu acha que eu sou algum sacana, é? Tu acha que eu sou algum idiota, é? Vergonha tem que ter tu, sabe de quê? De ir pra casa dos outros, de prefeito, de vereador, pra tá tirando foto chique, pra tá tirando foto fina, pra tá dando onda de rica. Quando chega lá, senta na mesa, comendo uma lasanha, mas quando chega em casa, tu come moqueca de ovo. Sem cebola e sem sal, porque não tem. Aí tu fica dando onda de rica. Tua mãe, coitada, pega um bolso da família, não dá nem pra nada. Tu ainda pega o bolso da família da tua mãe, pra ir comprar short chique, pra ir comprar blusa chique. Tua mãe querendo comprar ali na barraquinha. Tu querendo dar onda de rica, querendo comprar de loja. Eu compro ali na barraquinha, ó, e visto dez, dois anos. E tu compra na loja, arrasa que no outro dia tem de comprar outra que o diabo atenta na tua vida. Manda ela se arro... Na hora, manda ela se respeitar, sai. Eu falei, sai da minha casa. Não é pra cá me falar isso mais não. Se respeite, procure o seu lugar. Que eu filmo o que eu quiser na minha casa, a casa é minha. Filma aqui as duplexes. Aí ela, ah, fica com esse negócio de triplex, de duplex. Eu digo, ô, chitu. Pelo menos eu tenho triplex, tenho duplex. Condomínio fechado, piscina, hidromassagem. Ó, minha, ó, minha cerca elétrica pra me estender minha roupa. Porque pelo menos, ó, quem que vai me roubar? Se a roupa tá em cima da cerca elétrica, diz aí. Quem que vai me roubar? Agora ela não. Compra um varal velho, bota o varal dentro de casa. Com medo de alguém roubar uma blusa dela dizendo que é colse. Dizendo que é elas, que é marca chique. Qual é marca chique? Desclassificada. Qual é marca chifre? Odiada. Cavala. Qual é pra você mesmo, viu, Rafaela? Qual é marca chique? Ela vem pra minha porta dizer que usa marca. Que compra ali na barraca de vinte e cinco reais, trinta reais. Tu quer dizer que usa marca? Tu quer dizer pra mim? Tu para, viu, moleque? Tu para, viu? Tu para que quando tu nasceu, quando tu nasceu, eu já tava aqui no mundo. E quando tu veio com tua lenha, o meu fogo já tava pronto. Minha feijoada já tava fã comendo. Tu te enxerga, tu te orienta. Que eu te peguei no colo, eu te vi nascer. Aí vem pra minha porta me falar desaforo. Mandei-se na hora. Aí ela chega, gente, na casa da prefeita. Tem umas fotos chiques da piscina. Tem umas fotos chiques na mesa. Pega no dia que tem de festa. Vai se arrumar na casa da amiga, porque na casa da amiga tem um espelhão grandão. Na dela é um pé da espelha assim, né? Que só dá pra ver sua cara. Tudo bem, graças a Deus por isso. Vai se arrumar na casa da amiga pra dar uma de rica. Marca as amigas aí que ficam dando uma de rica, mas só come ovo. Marca as amigas aí que ficam dando uma de rica, tirando foto rica na casa dos outros, mas dentro da sua casa tem vergonha de mostrar que seu guarda-roupa é uma caixa de papelão. Marca as amigas aí que ficam dando uma de rica, tirando foto em frente armado de cozinha dos outros, mas tem vergonha de mostrar que na sua casa o armário é um balde. Gente, porque vergonha é fazer roubar e não poder carregar. Vergonha que tem de vergonha é esse povo que quer dizer o que tem e o que não tem. Pega esse viado que eu não tô boa, não tenho previsão de melhor, eu tô aqui retada, destruída. Não tô boa, eu tô amarrado, igual Gaiamum, querendo sair dessa cidade, não consigo. Entendeu? E marca as amigas aí. Quero ver todo mundo seguindo o meu Instagram, arroba o Juninho Asporano Oficial. Quero ver todo mundo seguindo o meu canal no YouTube, Juninho Asporano Martinelli. E vamos hoje fechar em Taironi, pra Minitabuna, que eu não sou bonita, eu sou babado. E eu sou gostosa e não tô boa, não tenho previsão de melhor. Fê!